O jogo tá em russo, meu Deus! É, eu consegui esse jogo, é, eu comprei ele, tá? Eu claramente comprei ele, eu não consegui por meio... E aí, mano, tranquilo? Bom, tá aqui um Titan Souls, que é um joguinho de matar boss. Bom, o que eu saiba é isso, então, só vamos. Beleza, eu sou esse pique chutinho aí. Cara, eu já tô vendo, esse aqui vai ser tipo o Dark Souls, mano. Sei lá, é o Death Souls, eu vou ter que matar boss. Eu não... Nossa. Por que tudo que eu faço eu me arrependo, mano? Eu já tô me arrependendo já, mano. Eu vou passar raiva, eu tenho certeza absoluta. Olha, começou. Como é que controla? Na setinha, meu Deus! Quem custa setinha? Ah, alto pra cacete! Não tem opção de trocar os comandos. Não, tá de brincadeira. É, eu acabei de ver que o jogo não tem opção de trocar os comandos. Ou eu sou burro e não sei mexer. Mas eu vou ter que jogar na setinha, infelizmente. Tá, pelo menos eu só andar aqui pra frente. Tem uma torre C pra atirar. Ah, eu tenho que carregar. Mas como é que pega de volta? Ah, se eu seguro C, a fecha vem de volta. Bom, 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 bom. Tem um olho gigante aqui. Tá, eu acho que eu tenho que atirar nele. Boa. Tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil. X eu rolo. O que é isso? É um save? Eu acho que sim, né? Vou deduzir que é um save. Espero que seja um save. Olha lá, já não tô gostando, tá vendo? Por quê? Por que eu tenho que ir pro escuro, entendeu? Eu tô com medo. Ah, mano, vai ser um boss. Mano, eu vou passar raiva. Eu já tô vendo, velho. Eu me coloco em situações que não dá. Beleza, tô tudo verde. Eu tô escutando um barulho de slime. Tem alguém pulando. Era realmente isso. Atirei nele. Beleza, ele virou dois. Ai, calma aí. A flecha não volta. Meu Deus do céu, mano. Porro. Meu Deus, isso vai ser muito mais impossível do que eu achar. Não, agora vai, agora vai, agora vai. Caraca. Mano, como que a flecha não pegou, pelo amor de Deus? Cortei, cortei. Na volta eu vou cortar também. Ah, eu cortei o errado na volta, mano. Agora ferrou. Ai. Nossa, quase que eu tomei. Meu Deus do céu. Alguém me ajuda. Eu não quero mais. Já me arrependi desse jogo. Cortei. Ai, não. Não faz isso, não. Aí, ali. Calma, 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 calma. Calma que tá quase, calma que tá quase. Na paciência, na virtude, na virtude, na virtude. Nossa, ali o coração. Mano, ah, meu Deus, eu caí no slime. Nossa, tá muito difícil. Vem pra cá, vem pra cá. Mano. Nossa, tá muito difícil, ó. Ah, morri. Tá, o segredo é eu não cortar. Ah, tem segredo, só sou ruim. Dano isso. O negócio é focar o slime do coração, mano. Foca o slime do coração. Já foi um. Vambora, vambora. Errei, maravilha. Cortei mais uma vez. Cortei mais uma. Não, pai, tá chato nessa aqui. Toon Fire. Ai. Tá, merda. Eu cortei slime demais, meu Deus do céu, velho. O que que eu fiz? Fui sem querer. Nossa, agora acabou. GG, velho. Nossa, eu cortei mais ainda. Eu tô ferrando todo o esquema. Se eu tinha uma chance de ganhar, ela foi pro cara. Nossa, eu consegui. Boa, velho. Não, foi rápido. Segui, foi rápido. Matei o coração, porra. Nossa, vem pra mim. Vem. Vem. Não, esse aqui foi fácil. Esse aqui foi fácil. Que isso, mano? Meu Deus. Tá, eu preciso matar três bosses. Matar mais três bosses? Tá, eu preciso matar mais três bosses. Aí ferrou tudo. Tá, vamos pro segundo. O que vai ser o segundo, mano? É um cubo. Oh, que que é isso? Ah, eu vou me certificar de ficar bem longe dele, né? Tá, merda, velho. Ele é muito rápido. Ah, tá. Eu só consigo acertar ele. Tá, merda, velho. Eu só consigo acertar ele quando ele tá girando, mano. Quando ele vai dar o tiro. Tá, acertei um. Mas morreu já? Já? Nossa, o pai tá chato, filho. Tá maluco. Pelo amor de Deus. Easy, easy. Beleza, eu tô virando não sei o que. Matei, né? Isso aí, né? Tamo junto. Melhor jogador do mundo. Seria Dark Souls 3. Tá bom, rapaziada? Não vem brincar comigo. Tá, outro cubo. Maravilha. Só que em situações que não tem como, tá ligado? Os caras que pensam que eu sou o quê? O gênio, o mago da lâmpada. O mago da lâmpada. Falei errado. Tá, eu tenho que botar ele no fogo. Deixa eu só pegar minha flecha de volta. Ah, eu tenho que apertar o botão. Ah, tá. Ele tem que passar por cima do botão. Mano, não tô entendendo mais nada, velho. Eu sei lá como é que eu vou... Tem que derreter ele, mano. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu entendi como é que eu tenho que fazer. Tá, merda. Não entendi nada não, velho. Eu acho que eu tenho que... Quando ele passar em cima do botão que ativa o fogo, eu tenho que atirar minha flecha. Aí a flecha vai começar a pegar fogo. Bom, eu acho que é isso. Puta merda, eu errei o inimigo parado. O problema é eu ficar na posição gamer aqui. Morri já. Puta que par... Mano, olha isso. Não dá tempo de eu atirar a flecha e pegar ela de volta. Eu acho que eu entendi, mano. Eu não tenho que atirar a flecha. Eu tenho que tacar a flecha e pegar ela voltando pra ela passar pelo fogo e acertar ele. Ah, mas aí os caras estão achando que eu tenho 5 mil de QI. Aí não dá. Tá, eu vou deixar a flecha. Onde é que eu vou deixar essa flecha, mano? Mano, não dá, velho. Pelo amor de Deus. Como é que passa desse boss, mano? Não dá tempo, mano. Não dá tempo de eu girar nele. Mano, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Apertei o botão errado, velho. Meu Deus do céu. Mano, como é que eu vou acertar ele no fogo, mano? Eu vou ter que fazer o cálculo matemático aqui, velho. Eu já sei o que eu vou fazer, mano. Calma, eu vou deixar a minha flecha aqui. Aí eu vou fazer ele apertar esse botão aqui. Agora. Ah, eu entendi. Nossa, eu entendi. Era só deixar... Nossa, a merda era tão fácil, mano. Eu sou muito burro. Morri. Oh, na moral, o bagulho era mó simples. Tô pensando aqui em fazer um plano mirabolante aqui pra matar aquele... Sei lá, aquele gelo com o cérebro no meio. É só deixar a flecha no meio. Porra, mano. Como é que eu vou saber, velho? Pega a flecha, pega a flecha. Deixa ela aqui, deixa ela aqui, ó. Calma aí, calma. Futa merda, velho. Futa merda, mano. Meu Deus, apertei o botão errado. E dá a cagada dele passar por cima aqui enquanto tá apertando no botão. Ele não vem, demora muito. Agora, agora. Nossa, boa. Nice, nice. Consegui derreter ele. Ai, eu tô apertando X, pelo amor de Deus. Errei a flecha, maldito. Nice, acertei. Boa. Pega a flecha de volta. Easy, tá fácil, tá fácil. Nossa, esse aqui foi de primeira. Que boas maldito, hein, mano. Vai tomar. Ok, ok, vamos para o próximo. Tá, preciso... Tem quantas mais? Eu não sei falar, velho. Eu perdi a muita tempo o dom da fala. Tá, tem mais esse aqui, pelo visto. Ah, não. Era uma parede. Tem duas mãos. Ah, esse aqui vai ser um boss, velho. Pelo amor de Deus. Ele roubou minha flecha. Devolvo minha flecha, porra. Ah, tem que acertar no meio. Tem que acertar no meio. Puta que pariu, velho. Ah, tá. Vamos lá, vamos lá. Só mirar no meio e ficar... Ô, mas que caralho. Tá já apertando X igual um louco, velho. Ele não tira a mão. Mas não dá tempo. O que é isso? Matemática não bate, velho. Mano, não tem como isso. Isso é impossível. Mano, se toda vez que eu morrer eu tiver que fazer esse caminho aqui eu vou ficar maluco. Ô, mas é muito difícil. Pelo amor de Deus. Não dá tempo, mano. Enquanto ele tá trocando de mão. Tem que ficar longe. Não tem como, mano. O que é isso? É impossível. Não tem como, não tem como. O tempo... Mano, tem como sim, tem como sim, tem como sim. O negócio é ficar pertinho aqui, ó. Puta merda. O negócio não era perto, não. Bom, o plano de ficar perto não deu certo. Vai ter que ser outro plano. Mano, deixa eu ver o que tem pra cá. Eu nem andei pra cá. Tá, talvez eu tenho que derrotar mais quatro bosses. Ah, não. Esse é o quarto boss. Esse aqui, o último, é o quarto boss. Já derrotei três, é verdade. Foi mal, eu não sei contar. Eu sou burro. Ok, vamos lá. Mano, esse aqui tá muito difícil, velho. Tem que ficar mirando, tem que ficar mirando. Mano, o segredo não é... PORRA! Tá, vamos contar quantas vezes ele bate. Uma, duas... Tá, ele bate duas e troca. Não, ele bateu uma dessa vez. Aí, não faz sentido mais. Não faz sentido mais. Nada faz sentido nessa porra. Ai, como que eu errei o tiro, velho. Meu Deus. Mano, meu Deus do céu. Ele bateu quantas vezes já? Ele prendeu a minha flecha, esse maldito. Tá presa. Aí, não. Apertei o botão de atirar em vez de esquivar, velho. Aguento mais. Acaba, pelo amor de Deus. O senhor poderia parar de prender a minha flecha, por favor? Porra, mano. Tá de brincadeira esse jogo. Sem brincadeira. Mano, tem alguma manha que eu não tô entendendo, velho. Ou eu sou burro. É um dos dois. Provavelmente a segunda opção. Mano, não dá tempo de atirar, velho. Não dá? Apertei o botão. Mano, eu sempre confundo esses botões, velho. Pelo amor de Deus. Eu errei o inimigo parado. Meu Deus do céu. Eu sou incrível. Mano, é sério. Toda vez que eu morro. Toda vez. Eu tenho que fazer esse caminho. Eu tenho que vir aqui. Rolar pra esquerda. Subir essa maldita escada. E ir pro boss. Eu já tô ficando irritado, já. Depois de depositar todas as minhas vontades de viver tentando matar esse boss, com muito trabalho duro e pouquíssima esperança, porque puta que pariu que gameplay horrível que eu estava apresentando, eu consegui matar esse desgaste. Ai, eu consegui. Meu Deus do céu, velho. Ai, demorou demais, mano. Meu Deus. E agora? Puxa a flecha? Nossa, matei. Vambora, porra. Easy. Faz, faz, faz. Aí eu virei uma Beyblade, né? Eu começo a ficar aqui. Nossa, ele tá maluco. Ele tá louco. Meu Deus. Bem, tudo normal. Tudo legal. Nossa, fácil demais, meu amigo. Easy, easy, easy. Ah, matei todos. E agora? Eita, a porta brilhou. Desabriu a porta. Tem uma escada gigante. Outra escada gigante. Num templo. O que que é isso? Tô caminhando muito. Meu Deus. O lugar é gigante. Pô, a Pixar acha desse jogo é muito bonitinha, né, mano? Muito bem feita. Tá, cheguei em algum lugar. Tem um círculo no meio. É um elevador. Mas tá, o pai é muito gamer. Eu sei que é elevador, meu. Tá, cheguei num lugar meio estranho aqui. Moquei uma escadaria. Uma porta gigante de 1 de 8. Ah, não, mano. Isso daí é porta de bós. Eu não vou matar tudo isso aí, não. Vai tomar. Eu não vou matar.